Em pleno 2022, pós-derrota. Você vai quebrar minha porta aí, tiozão. Uau, macho! Tá parado ali. Sou no especialista. Eu tenho elevador, eu apertei o elevador. Eu apertei o elevador, eu apertei o elevador. Eu apertei no três, eu apertei no três. O cara, esqueou de ir rar. Eu apertei no três, eu apertei no três. O que não tá nem no zero? Eu apertei o elevador. Não foi o três, ai. Agora eu vou, não sei se vocês não daram, pode deixar, pode deixar, a base está aqui, chegou, chega, eu não sei, porque eu vim aqui, a linha azul, estação saúde, desembarque do lado, esqueci, já estamos descendo a escala aqui, a pessoa tendo aula, tá ligado, eu aqui saí cedo, tá ligado, ufa, o óculos está caindo, mas há um homem, por isso que ele levanta, está descendo aqui, Olá, tudo bem? Estava gravando e eu andando aqui, descendo, 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 descendo. E ele falou que a calça era assim Na verdade Boa, boa Oi, tudo bem, gente? Ô moço, sua calça tá rasgada aí, cuidado No joelho aí Eu falei, geral tá com a calça rasgada O Yamatsu aqui trazendo mais um vlog Mais um Mais um vlog aqui, ó Tão aqui na locomotiva de Levi Ele vai levar nós Boa piada Meus amigos, vou censurar a cara dele Mentira, vou botar um emoji Não sei censurar Tem o Zack Rapper Conhecem? Botar aí Calma a paninha Faz a paninha Eu sou o Eli, mas você não se esquece Eu sou o Eli, mas você não se esquece Gostaram? Vai lá O cara é bravo O cara faz horrível, né? Aí chegou o nosso amigo Oi, amiga Tudo bem, amiga? Não quer falar com a gente Alô, amiga? Ô, colega? Tá bom, então deixa pra lá Vai falar bom dia Tem que derrubar o dinheiro no chão ali É, qualquer coisa pega e disfarça Tá ligado? Suave Suave, esse... Não faz isso, coitado do Levi Ele deu o maior trabalho pra organizar tudo isso para nós Pô, tem cinta aqui? Pô, não tem um bagulho que fica aqui em cima, não? Não tem bagulho, pô Do ônibus, pô Então esse aqui é ônibus de excursão, não é ônibus normal não, pô Agora faz sentido Não tem como passar aqui atrás? Tecnologia Pô, você viu aquele vídeo dos OVNI caindo no México? Aí saiu um ET cinza Não vi não, aconteceu mesmo? Aconteceu mesmo? Aconteceu mesmo? Eu não sei se é real Apareci Mas, na verdade, aconteceu mesmo? Eu vi no Twitter, mano Eu vi no Twitter e num site mexicano lá Eu acho que era um blog Pô, não vou acreditar Vou tocar aqui um vlog Matsovlog aqui com os meus amigos ZachRabber ZachRabber E qual o seu codinoma? Lucas Lucas É o Lucas, meu irmão Falta assim E tamo ali com o convidado de honra Jogando, mano Sabe? Exatamente A convidado é essa, tá ligado? Ó Botei fogo no rabo Que é o seguinte Rabotel faliu Você viu que o... Vai aí? Pera aqui O quê? Opa, oi Que boa? Não, eu tava brincando Mas é... Uma pergunta O ônibus aparece ali mesmo? Aparece ali mesmo? Ah, beleza Valeu A gente tava querendo saber Valeu aí Era isso, não era? Só isso? Ah, então tá falando Fala galera Fala galera Fala galera Fala galera Fala galera Sabe galinha Sai Ó, mostra, mostra Ambiente Tudo aqui Mostra tudo Corre tudo Corre tudo Corre tudo É, chegou a hora de você estudar Quem quer bilhete único aí? Bilhete único aí Bilhete único Bilhete único Vai vacilando Legal hein Parece um fonte Parece um fonte Parece um fonte É um cediboy já falei Parece um fonte Parece um fonte Parece um fonte Só que é aqueles hospital fonte antigo Mufando o cara tava lá Tem varanda Varanda gourmet? Dovido dar o salve com o velho? Não Dovido? Dá o salve com o velho Olha as pessoas Olha as pessoas Vai querer ver mano? Segura aí Pra pro resto É, não vê não Ele não vê Ele não vê não Ele não vê não Ele tá com máscara Bem de casa O que é que você viu lá Putz Eu acho que aqui não é melhor Vai pro novo Vai pro novo Ok Salve meu irmão Porta fechando Caraca Que tecnologia Tio Ó Parabéns É como se fosse agora Ai caralho Que susto velho Que susto Mas pagando 3 mil reais por mês Exato Mas não é possível Tudo igual a galera Eu acho que é repetido Caraca Mano tamo no loop temporal As galera controlou Você controlou toda essa proposta Que é vários Exato Imagina os caras que estão esperando É aqueles prédios de Nossa Tamo errando a parada Aqueles prédios de mapa Entendeu? De GTA Opa De boa Agora chamam Amarela Chamam Vocês estavam no mesmo corre Vocês estão perseguindo a gente Não É só Tem nada aqui? Nada Só tem os professores aqui Putz Ah não dá pra botar É não vai dar pra botar Putz Tem muita que te vejo Caralho God inspiration Caralho Deixa eu ir garoto Eu vi ontem Esse é o rap, o rap do PVP, não é mole não, é o bingo, budokan, e espadinha de Dilma, com chácula, sopa aí com ferro é tudo que eu preciso para lutar, não eu quero, aham, PVP é um arte que é algo, aí tinha outro que era assim, aqui de Inferno, Snow's Fro, aí tinha um do Creeper, Esqueci, era do Creeper, era do, foi feito pelo Cone, aquele cara que trabalha com os tabuleiros hija, ele fez É, dentro das minhas veias, a pólvora transita, explosiva um ambulante, CNT parasita, minha peria verde, a minha cara era de mal, saiu por cima de mim, para que conheci o seu final, alienígena verde treinado pela Al-Qaeda, destruindo sua casa antes, dela está acabada, terror desminimitada, É isso daí, era algo assim, gente, massa cinzenta, do cérebro, era do cérebro uma massa cinzenta? O cérebro? Quem é cérebro? É aquele lugar que o Professor Xavi Herr, ele aplica lá, o poder mutante dele, O Ben 10? O alien cinza? Não, é tipo, sei lá, é o X-Men, o Xavi Rola lá, que é o mutante, é o da mente mais poderosa do mundo, aqui no filme do Logan, ele tem o X-Men. Ah, esse eu tô ligado, você já viu o filme live action do Ben 10? Sim, mas eu vi isso. Muito bom, né? Eu vi um filme favorito. É, genial, velho. Eu vou ter que ser sincero. Sincero? É. Eu não gostava do Ben 10. Ah, mas eu tinha que falar que eu gostava, só que tinha uns episódios meio par, né? Aí eu vi desenho bom. Mas sabe um desenho que eu gostava muito? O Máscara. É bom, eu gostava do filme também. Eu também. Eu tinha dividido com a vida toda hora. Só não gostava do segundo, que era o filho do Máscara, isso aqui lá é ruim, pô. Eu também, mas eu sei, sério. Eu também, porque eu gosto de filme. Mas sabe um filme que eu gosto muito? Butchcast, Andy, Kid e Sanderson, algo assim. Meu inglês é ruim, cara. Você nunca viu esse filme? É de Belo Oeste, assim. O cara é o bandido que não mata, tá ligado? Eu nem vi esse filme, mas é animação? Aí que toca. Raindrops que fall in on my head, sabe? Aí tem a cena da bicicleta. Você já viu o Jaspion? Sim. Não, sim, mas é isso aí. Jaspion. Pode ver. Seguida Jaspion. Vai, vai, vai. Deixa eu chamar a guitarra lá.